Música Fala ai molegadinha, tudo bem? Aqui é o seu Manoel Baí, vamos vir pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo quem na minha opinião foi um dos melhores modo carreira Se não o melhor modo carreira de todos os tempos da franquia do FIFA Eu já percebi que vocês estão com um pouquinho de saudade do modo carreira que acabou Atualmente eu comecei ultimamente tinha, a galera curtiu bastante E eu vou mostrar aqui pra vocês o melhor modo carreira na minha opinião Não é necessariamente do FIFA 14, não é necessariamente desse FIFA Mas é porque realmente o melhor modo carreira na minha opinião foi no Playstation 2 Só que como eu não consegui estar achando algum outro FIFA Eu peguei o FIFA 14 mesmo, que foi o mais fácil de encontrar Eu queria fazer esse vídeo há um tempo, só que infelizmente eu não encontrava o FIFA Porque é realmente muito complicado achar jogo de Playstation 2 até hoje Então eu encontrei só esse FIFA 14 e eu decidi trazer esse vídeo pra vocês Pode, podia ser de outros FIFA também, podia ser do FIFA 7, FIFA 8 Eu até preferiria, né cara, porque o FIFA 14 já está um pouquinho mais atual Mas eu acho que no modo carreira do Playstation 2 não muda Então vamos relembrar todos nós juntos aqui nesse modo tão querido que é o modo carreira Como era no Playstation 2, né cara, eu vou mostrar umas coisas É, tem coisa que hoje em dia é melhor, é claro Mas na minha opinião aqui era mais legal, porque você tinha um papel de um cara mais importante no clube Porque realmente no fã de hoje em dia você só tem o papel de técnico Mas você fala, calma aí, mas o nome não é modo técnico? Mas mano, a EA sabe que nós sempre queremos mais, nós jogamos modo técnico Mas nós queremos ser um presidente do clube, né Então realmente isso é uma coisa que eu tinha nesse tempo Você praticamente assumiu o time por completo Você tinha muito mais liberdade pra fazer mais coisas que hoje em dia não tem, né cara Então vamos aqui mostrar pra vocês, vamos começar aqui, modo todo Eu já esqueci até como tinha, né, modo carreira, nova carreira Aqui você escolhe uma carreira de um jogador, aqui um jogador treinador E aqui um treinador, jogador treinador, que bagulho mais zoado, né cara Você é o treinador e jogador num só, né véi, isso é impossível Vamos aqui treinador Você é o treinador, assuma o comando de qualquer clube do jogo Guia a sua equipe ao sucesso em várias competições Usa um novo sistema de transferências para contratar jogadores Treine a partir do banco de suplentes para na simulação visual Melhore o pessoal do clube e o estádio para melhorar o clube Ganhe pontos no novo sistema de fama e sualto Aqui vamos escolher o nosso treinador Então é igual hoje em dia realmente, né A diferença é que não aparece o treinador Mas você escolhe um modelo que é igual a ele Mas não tem aqui nenhum igual, né cara Vamos botar esse cara aqui, é que da hora O nome do treinador, vamos colocar aqui Caramba, mano, é complicado, tô acostumado no Xbox Escrever por aqui, fica difícil Manoelba, beleza, ok Caramba, olha o sistema de achar o país natal Mas olha que sistema mais merda, né Que aí agora Vamos, 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 tá um esperado aqui, né Até chegar no Brasil Beleza, galera Depois de um tempo passando aqui, ó Parece que passou isso, exatamente Passou o Brasil E a placa de captura, eu não sei Tá dando um erro de cores Não sei porque tá acontecendo isso Realmente porque tá dando esse, esse erro de cores na tela, né Mas agora eu tô julgando, isso tá de boa Muitas dólares Foi o mais novo que dá pra ser No máximo dá pra ser o 1975 Fevereiro 25 Bora continuar Começou um teste aqui Eu vou assumir o meu time aqui Começou um teste Eu vou estar assumindo o grande São Paulo Vamos aqui, vamos assumir o São Paulo então Olha, já tá começando por uma coisa que era muito bacana No jornal Boa sorte Um treinador ambicioso Precisa causar um impacto imediato Todo, praticamente toda hora Apareceu esse jornal aí Cara, que bacana E tem aqui nosso e-mail Que realmente é um computador, né Vocês estão vendo As sessões autógrafos pré-temporada Que incluíram Luiz Fabiano Foram de longe as mais concorridas Parece que é um sucesso entre os adeptos Não deixe de opor a jogar com frequência Vocês estão vendo, né, cara Relatório de academia de jovens Olha, a gente tá vendo que dois jogadores já foram promovidos Expectativa para parar a temporada Vencer a Liga do Brasil Meias finais da Copa do Brasil Renovar o contrato de Negueba Tá hora, amigáveis Agora vamos marcar os amistosos Olha, outra coisa que precisa se estudar E escolher aqui Nós vamos escolher o nosso patrocinador nesse ano Vamos escolher aqui só um patrocinador E vocês estão vendo ali que tem uns bônus ali, né, cara E vamos escolher um patrocinador para passar a temporada toda Não vou ficar vendo aqui qual é o melhor, né Porque é só um teste, né, cara Então vamos botar aqui esse For Sports Beleza Vamos aqui assinar o contrato Com essa nova patrocinadora para a temporada Ok, agora vamos escolher os quatro equipes para marcar amistosos Vocês estão vendo ali, ó Por exemplo, Atlético Mineiro A chance deles marcarem Agora entrou a música ali na frente Beleza, a chance deles marcarem Tá ali, ó A laranja está mais perto Vocês estão vendo que Tá certinha, tá quase por muito provável O vermelho nem perto Agora vocês estão vendo que o local será na minha casa Se eu botar fora A chance aumenta O caso em caso A divisão de bilhetes Se eu aumentar pra mim Vocês estão vendo que tá caindo a chance deles aceitarem Então vamos botar aqui 50-50 Vamos ver se o Atlético Mineiro aceita O Atlético Mineiro aceitou, tá vendo O Atlético Mineiro aceitou o convite Para a pré-temporada Agora, por exemplo, se nós formos chamar quem Correu o Barcelona Vocês estão vendo A chance continua boa também, né Por favor, aumenta É, realmente O Barcelona já é um pouco mais difícil Que o Atlético Mineiro Vamos ver se eles vão aceitar por acaso Aceitou o Barcelona também Para ficar uma mistura Vamos só esses dois mesmo Olha aqui o nosso menu da carreira Ali nosso nível de fome é com futuro Esse é o nosso nível de fome Temos 500 pontos O orçamento de transferência Segue 14 milhões É, vamos dar uma olhada aqui Vamos ver umas coisas aqui Vou ver que vale a pena falar Olheiro, deixa eu ver Aqui o olheiro é quase hoje em dia Mais ou menos É mais ou menos quase como é hoje em dia Vamos dar um olheiro então Vamos dar qualquer Tem um olheiro aí Acho que nós podemos contratar outro olheiro também, né Então vamos dar esse olheiro para a Alemanha Olha aqui a academia de jovens Que será nosso time de base Também a gente tem dois jogadores ali Que dá para nós contratarmos, né Melhorias do staff aqui, ó Nós vamos escolher a nossa comissão técnica Deixa eu ver aqui, ó Treinador de ponta de lança Que nós podemos estar mudando Dependendo da qualidade dele Ele vai valer mais caro, é claro, né Não tem como nós pegar o mais barato, né Aqui tem treinador de médio Treinador de médio Ah, nossa Tá valendo treinador de médio Porque nós estamos jogando no RCA E fica complicado, fica tudo embaçado Treinador de médio Meio campo Treinador de defesa Treinador de goleiros Negociador do nosso time E o olheiro É o capimédica Gestor do estádio Então vamos aqui aumentar o negociador Bora lá Beleza Vamos só aumentar o negociador Porque é só para mostrar para vocês mesmo A única coisa negativa desse modo carreira Que eu realmente sonhei Eu sonhava quando era menor Quando eu chegava no PS2 Em comandar a seleção brasileira E é uma coisa que não dava e eu não sabia Eu ficava com uma esperança nula, né Cara Eu tinha esperança de comandar a seleção brasileira Mas nunca chegava, né A proposta Então eu sempre esperava Sempre esperava E nunca chegava Então realmente depois eu descobri Fiquei muito triste, né Cara Que não dava para comandar a seleção brasileira Olha o negociador de São Paulo O cara é o Rogério C Eric Clemente Rodrigues Um pouco antigo, né Cara Eu queria o que também Jogo muito velho Olha a nossa fama Estamos agora com o futuro Ah, entendi Eu entendi O próximo nível de fama Seria com o seu conhecido Deu nas vistas do mundo do futebol E vai ser observado atentamente Para ver como se desenvolve Depois que nós passarmos Para o próximo Olha Se eu ver ali embaixo Tem uma barra de pontos de fama Nós fomos para o conhecido Que fora, cara Até quando for, né Eu tenho historial treinador E tem que demitir-se No final do episódio Não é para o episódio não Porque é único, né Vamos se demitir Vamos ver quais times nos mandarão Mas você está vendo que Hoje em dia não tem isso É, realmente, galera Eu não estou mostrando muita coisa Porque realmente as coisas que tem Na maioria também tem hoje em dia Então Vamos mostrar uma coisa que já tem hoje em dia Estou querendo mostrar as coisas diferentes E a princípio são essas Vamos fazer um jogo aqui Contra o Atlético Mineiro Quero ver se eu ainda estou em forma Nesse jogo Faz anos que eu não jogo É o primeiro jogo que eu estou jogando E eu estou gravando aqui para vocês Beleza Vamos lá para o jogo então Usar as minhas opções Deixei tipo no internacional Acho que eu vou tomar um pau, né Porque eu realmente Não lembro como é que joga direito Esse jogo Mas eles podem ir bem, né Tem simulação visual Simulação rápida Regerir a sua equipe Preços dos bilhetes Olha que bagulho foda, cara Tem como aumentar o preço dos ingressos Mas é claro Não vem deixar no alto A gente vai ganhar todo o dinheiro Porque Menos torcedores e não no estádio Dependendo da fase do clube, né Como eu não joguei ainda Vamos deixar médio E vamos jogar a partida Olha, aqui também tem Dicas Sobre como o ataque mineiro Virar para o jogo Joga com o Jô No espaço entre Meio campo e ataque Fazendo a ligação entre os dois Tem também ter a bola Nas alas altas A atacar O homem em alvo Terá um papel importante Durante o ataque Que no caso seria O Diego Tardelli Então tem que tomar cuidado E vamos que vamos, galera Beleza, galera Não estou acreditando Que a merda do jogo Travou e não está lendo mais Porque eu fui inventado De comprar merda De jogo pirata Vou achar original Não sei na onde De comprar jogo pirata Só para fazer Seguir em play mesmo Então pelo menos Eu consegui mostrar para vocês Eu sinto muito Essa merda Desse Não sei o que aconteceu Se foi esse Playstation 2 Ou se foi o jogo Que é Que é de compreensão Nós já sabemos, né Mas Não tem nem ideia Deixa eu ver 19 minutos de gravação Está agora Pô, estou jogando aí O bagulho do nada Travou, velho Primeira partida Que maravilha Não vou reclamar Não vou falar nada Simplesmente Acabou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu mostrei O que eu queria mostrar Eu mostrei Não tem coisa que eu queria Que não deu, né O que teria mais Era eu jogando a partida Que isso daí Ninguém quer saber E eu me demitindo No final do episódio E eu ia acabar já Então Eu consegui mostrar O que eu queria Pelo menos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Não esqueça de avaliar Clicando no gostei E de se inscrever No canal também Beleza Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau